Você anda deprimido? Não enlouqueça, você não está sozinho. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, só no Brasil existem 12 milhões de pessoas como você, deprimidas. Se acrescentarmos os ansiosos, o número sobe para 20 milhões, quase 10% da população brasileira. Na conta tem gente com fobia a um monte de coisas, obsessões, estresse e pânico. Não é para menos, quase todo mundo tem uma família complicada, alguém doente, se não ele mesmo, um vizinho encrenqueiro, pouco dinheiro, boleto para pagar, uma gordurinha para perder e um time que não ganha de ninguém. E agora tem a pandemia do coronavírus. Segundo pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no período de apenas dois meses, entre maio e julho do ano passado, cerca de 80% da população brasileira ficou mais ansiosa. A maioria tem sensação de raiva ou problemas de saúde, inclusive com dores físicas, geralmente no estômago. E metade dos brasileiros perdeu o sono à noite. Talvez seja a hora de procurar ajuda profissional. Nós temos ainda uma cultura um pouco resistente, preconceituosa, que fala que psicólogo, psiquiatra é coisa de doido, mas não é. Todas as pessoas merecem ter alguém que cuide de suas emoções, alguém que te ofereça suporte durante situações difíceis. Então, procurar um psicólogo preventivamente seria uma das dicas para cuidar da sua saúde mental. Outra profissional do ramo, a psicóloga Jaqueline Comasi, acredita na arte como terapia. É um processo de autoconhecimento que usa o lúdico, o prazeroso, a criatividade. Então, você desenvolve ainda mais a sua criatividade para que você possa estar no mundo de formas diferentes. Muitas vezes, a pessoa que está deprimida, ansiosa, com transtornos mentais, transtornos compulsivos, transtornos alimentares. E aquelas pessoas também que querem apenas desenvolver um pouco mais, se conhecer mais, a arte de terapia é muito indicado. Ana Júlia passou pelo tratamento e garante que funciona. Eu estava com uma fibromialgia crônica, que tinha tentado vários remédios, vários tratamentos e nada foi tão eficaz. Ana Lídia, psicóloga, reforça que uma boa saída para ter saúde mental é cuidar bem do corpo. Cuidar da sua alimentação, fazer atividade física regular, porque se o seu corpo estiver bem, isso vai ser um propulsor da sua saúde mental, do seu equilíbrio. Para mim, fez muita diferença, porque quando o interno está em equilíbrio, é como se o nosso tripé, Deus, saúde mental e a física, são três coisas que o resto a gente consegue driblar, replanejar e viver em harmonia. Obrigado.